Salve, salve, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Modo Carreira com o Borussia Dortmund. Sem enrolação, vamos que vamos, já vou pedir aquele procedimento do like, não esqueça o seu like. Não, se você sempre perde like, claro, você se esquece de deixar o likezão. Então chega junto já clicando, nossa meta é 15 mil likes, fortalece, ajuda cada vez mais o canal aqui a crescer. Temos quase chegando a 3 milhões de seguidores e vamos, cara, vamos bater essa meta aí esse ano ainda, cara. Então é por isso que eu peço que você que gostar aqui do vídeo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo, tem vídeo todo dia para vocês aqui no canal. E tamo aí, vamos que vamos então. Já clicou no like e deixou aquele seu joinha e também se inscreveu. Então vamos lá porque a gente tem coisa para acontecer hoje, cara. A gente no último episódio vencemos por 4x1 o Spurs, então a gente foi bem, pô. Vencemos 4x1 na Champions League, depois a gente venceu por 5x1 na Bundesliga e agora a gente tem jogo contra o Stuttgart, depois a gente pegou o Atalanta. Cara, se a gente venceu os 3 primeiros jogos, a gente já tem uma vantagem excelente na Champions para a gente trabalhar no jogo da volta, tá? Atualmente a gente está com 16 pontos, o Wolfsburg está com 18, então estamos 2 pontinhos atrás do líder e a gente vai pegar o Stuttgart que está em 7, se eu não me engano. Então, você que está chegando agora, já deixei você todo situado, tá? Você já não precisa se preocupar com nada, já falei para vocês como está toda a nossa etapa. Olha só, o Hummels acabou de dar entrevistas falando que o Dortmund está em fase sensacional. Eu concordo 100%. A gente está jogando muito, a gente vem engolhando o time principal, pelo menos, vem jogando bem, né? Pogba está fazendo gol, Sanches está fazendo gol. A gente encontrou uma posição legal para jogar junto com o Richardson ali e o Cristiano Ronaldo. Enfim, no geral, para mim, o time está excelente, cara. Então, a única coisa que me preocupa é, precisamos acertar o time B, velho. Precisamos acertar o time reserva, para o time reserva também se dar bem. E é por isso que eu vou fazer o seguinte, a gente vai ter só 3 dias de descanso depois de tudo, cara. Então, foco na Champions, jogo novamente com o time reserva agora. Só que, detalhe, eu estou pensando em dar uma mudada em alguma coisa aqui. Não era para o time estar tão errado, cara. Eu acho que, realmente, é a zaga que está um pouco na bobeira demais, entendeu? Não sei. Ficar na defesa, ficar na defesa. Renato Sanches, cobrir o centro. Cara, está tudo certo, velho. Agora, eu confio, cara. Eu confio. Vamos lá. Vai estar tudo certo, velho. Sétimo clocar, Stuttgart. Vamos vencer e tentar se tornar líder se o Wolfsburg empatar. Está aí, está aí, chegando. José, Juan, Mácias. Quatro gols nos últimos três jogos. Olha aí, cara. Grande faz. Vamos ficar ligados com esse cara aí, pô. Bora, 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 bora. Vamos começar essa partida. Olha o pai. Olha o Cris aí, cara. Vamos lá, velho. Que coisa linda. Tira. Ó, cara. Não tem como. O cara é o jogador mais bonito do mundo inteiro. Comenta aí embaixo que você acha mais bonito. Não tem. Não tem. Não vai achar. Vamos que vamos. Olha a bola. Está valendo. Está em jogo. Vamos vencer. Time reserva. Hoje, não me desapontem. Eu acho que a gente não conseguiu vencer nenhum jogo time reserva nessa temporada, velho. A gente empatou, perdeu. Então, é. Vamos mostrar para mim que eu não errei. Porque, cara, se vocês começarem a tropeçar na reserva, vocês vão vazar, pô. Em boa, Richardson para baixo. Olha aí, o Richardson vai passar. A gente só espera a passagem dele agora. Agora, hum, é aquele passe que não vai. Ai, 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 ai. Olha a chegada do Stuttgart na frente. Márcias, travado. Novamente, mano, alguma coisa está errada porque a defesa abre muito, velho. Será que falta entrosamento? Será que a defesa, ela está abrindo tanto assim porque ela não joga tanto junto? Pode ser, né? Tem um sistema de entrosamento aqui no modo carreira também. Então, é, faz sentido. E já vem para cima. Emerson, boa bola, boa bola. Meu Deus, meu Deus, cara. Que isso? Que isso? Passe fácil, Emerson. O Marinho recupera. Vamos para cima. Lá vem o Marinho. Lá vem o Marinho. Que bola. Que boa bola para o Pombo. Olha o Pombo. Deixa na frente para chegar. Matendo cruzado. Ok. O Cebolinha veio. Olha lá. Bom chute, cara. O goleiro foi muito bem, velho. Vou tentar essa bola no Cristiano Ronaldo. Vamos lá, pai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Cris. Defesa do Cobel. De novo, o goleiro trabalhando. De primeira na frente. Lindo passe. Agora Marinho impedido. Impedimento assinalado, velho. Vem, Richarlison. De calcanhar para trás. Boa bola. Ih, rapaz. Agora o Cebolinha não perde. Agora o Cebolinha não perde. Vamos! Saiu o primeiro gol do Dóginho. E sai também o primeiro gol do Dóginho. E sai também o primeiro gol do Edson Cebolinha na Alemanha. Ex-jogador aí do Grêmio, que passou lá para o Benfica. E agora vai jogando aqui no Dóginho. E faz seu primeiro gol. Que coisa bonita de ver o chute de canhota no canto e embaixo. Everton! É gol do Brasileiro. Bora! Só falta um do Marinho para a gente... Imagine, ó, gol do Marinho e depois dá para fechar gol do Richards. Ou seja, três brazucas fazendo gol. Seria bonito, hein? Vamos, vamos. Estou sonhando. Olha a bola na frente. Tenta afintar. Toque de calcanhar. Que isso, velho? A sua defesa dá muita brecha. Não marca em cima. Não marca certo. Olha lá, velho. Olha lá, velho. Meu Deus. Renato Sanches. Vamos lá. Vamos lá, Renatão. Puxou. Ai, a bola deu aquela desviada no calcanhar. Senão ia sair o Jarlson sozinho, cara. Sozinho lá na frente. Olha aí, novamente aberto. Rapaz, que eficiência horrível da nossa defesa, mano. Passou. Vai ganhar, vai ficar com os caras. Quase, hein? É, vai acabar no primeiro tempo. A gente vai empatando em um a um. O último adversário está com a torcida tudo lotada, aplaudindo. Agora, eu vou ter que fazer alguma troca aqui, velho. Eu vou botar... Puxa vida. Será que o Everton pega de meio armador? Botar o Lucas Moura aqui, marinho de meio armador, para ver o que acontece. Vai. O nosso meio armador reserva está cansado, cara. Então, vamos deixar ele dar aquela descansadinha. E a gente bota o marinho de meio armador para ver, velho. Com o passe. Cristiano Ronaldo de primeira. Lindo o lance. Lá vem o Everton para o cruzamento. Ganhou o escanteio. O jogo está difícil a gente conseguir achar aquela brecha, mas pode ser agora na bola parada com o Cristiano Ronaldo. Por cima. A BC é por cima do gol. Rapaz, não vai ser essa bola, não. E não é que não saiu, velho? Vem, tome. Avançando. Boa, Emerson. Hum, a bola vai sobrar com os caras. Olha a virada, olha a virada, olha a virada. Derreia! Nossa, leu demais a jogada. Fechou o canto que o cara chutou. Foi bem demais, velho. Cruzamento. O Caxira. O chute de longe. Que perigo. Emerson não deixa sair, não. Pode pintar contra-ataque. A bola é lançada. A bola tentando achar o Richarlison. Lançamento lá na defesa. Conectano com o pombo. Lá vem ele. Pedala Richarlison. Tenta ganhar na velocidade. Tem jogadores dentro da grande área já do Dortmund. Recua. Lança. Abre. Lucas. Para Renato. Chute na marcação. Sobrou. Renato. Gol! Renato Sanches. É do português. Ele chuta na marcação na primeira. A bola sobra. Não, foi no Marinho, né? Depois a bola sobrou. Ele foi rápido. Foi esperto. E volta a ficar à frente. Lindo gol. Vamos, Dótimo. Não vamos tropeçar, não, velho. Protege o Cristiano Ronaldo. A bola deixaram na frente para Marinho. Quem sabe agora Marinho. Gol! É dele, Marinho! Primeiro gol dele na Alemanha. O Marinho que com certeza sempre teve esse sonho de jogar fora do Brasil em uma competição de alto nível, né? Ele nunca teve essa grande chance. Mas agora Marinho faz seu primeiro gol no Dortmund. Lindo gol do Marinho. Lindo gol do brasileiro. É, rapaz. E deu certo ele com o meu armador ali, hein, cara? Funcionou bem, olha. Ele vem de novo, ó. E vem de novo. O Marinho vai disparar. Ai! Se não for... Opa! Roubou o Marinho! Boa bola! É para o Richardson. Lá vem o Pombo. Quarto primeiro. Richardson. Abre espaço. O lançamento! Tentando encobrir o goleiro. Não foi. Caramba, foi ousado, hein? Ah, a bola vai sobrar. Agora os caras. Nem a pau. 82. Vai pegar fogo esse jogo, velho. Vai pegar fogo esse jogo, velho. Cristiano Ronaldo. Enquanto acaba a partida. 3x2, cara. Tá bom. A vitória veio do time reserva. A gente finalmente conseguiu fazer gol com o time reserva, né, cara? E ajeitou ali. Na minha opinião, foi um bom jogo. Um jogo para mostrar que o time ainda tem solução. Só falta um pouco mais de entrosa. O time B precisa jogar um pouco mais junto, né, cara? Enfim, agora é ver a canseira para o jogo contra o Atalanta, cara. Lembrando que a gente jogou com o Cristiano Ronaldo, né? Não, mas tá tudo certo, velho. Time A tá certo. Vamos para cima da Atalanta, que é um dos times que mais cresceu nos últimos anos, né, cara? A Atalanta, pô, na Champions passada meteu o goleado. Foi bem demais. E eu tenho total certeza que vai ser um time que vai dar trabalho, velho. Então, já tá tudo certo aqui. Seis minutinhos de partida. Vamos que vamos para cima do time italiano, velho. Bora lá. Vamos jogar. Olha o Cris, olha o Cris. Quatro gols nos últimos três. Caramba, é badalado ou não é, cara? Tá maluco, tá maluco. Vamos que vamos. É hora de Champions. Estádio lotado aqui do Atalanta. Atalanta tá com três pontos junto com o Royal. Então, se eles vencerem, vai embolar tudo, tá ligado? A gente não pode deixar os caras vencer. Vai ficar tudo embolado, tá ligado? Então, vamos ficar ligado. Vamos para o jogo. Ih, rola na bola. Está valendo a hora de Champions League, velho. Hora de concentração máxima e foco total para a gente conseguir a classificação logo em primeira colocação. Vamos lá. Olha a bola na frente. Elicite. Chega a marcação. Consegue o giro. Boa bola. Gol. Gol do Atalanta. Já os seis minutos, eu nem encostei na bola, velho. Eles saíram. Tocaram. Lá, cá. Lá, cá. Olha lá, velho. Girou. Que bola foi essa? O Jimenez não acompanhou. Agora a concentração para a gente conseguir já empatar na sequência, velho. Não vamos deixar o Atalanta se criar. Nem crescer na partida, não. Cristiano Ronaldo. Boa bola para o Haaland. Abriu no Richardson. Vai girando bem. Vai tentando abrir os espaços que a gente precisa. Boa bola. Hum, de primeira a gente toca errado. Tenta devolver no Cristiano Ronaldo. Não deu certo, não. Renan, 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 Renan. Lá vem Renan. Olha o brasileiro. Deixar espaço. Que avenida. Ele vai ganhando. E o Cristiano Ronaldo viu deixar o Cris. Gol. É do último. Cristiano Ronaldo. Olha o homem. Olha a feira. Olha a máquina. Nossa, que bomba lá de fora. Mano, sabe por que eu fiz esse chute? Porque os caras fecharam. Os caras fecharam o Haaland. Então não tinha como eu tocar nele. Então, na hora que eu vi que os caras abriam para o Cris, eu falei. Dá-lhe. Manda, Cris. Solta a sapatada. A bola entra. Cristiano Ronaldo. O rei da Champions faz o terceiro gol. Vamos. Vamos. E vem na frente. Tenta puxar. É a pressão da Atalanta. A Atalanta consegue segurar muito bem a bola, velho. Se eles estão com ela, é difícil tirar. Olha aí a deixadinha na entrada grandeira. Tentou e fechou bem o Renan Lodi. Agora, Julian. Boa bola. Que boa lança. Que boa lança. Haaland. Sai da frente. Salva a Golini. É a velocidade do Haaland, que é um cara alto, forte e muito rápido, né, velho? Soltou a bomba. O goleirão, dessa vez, consegue defender. Vem chegando. Ih, que driblaço. A bola deixada. Derreia. É, os dois goleiros trabalhando muito. Um driblaço para cima do lateral brasileiro. O chute veio com efeito. E o Derreia bateu na mão dele e escanteio. E vem bola parada e vem escanteio de novo. Cruzamento no primeiro pau. Renan tirou. Acha bem o Richardson lá na ponta. Agora pode ser a chance que ele precisava para sair. Lá vem o brasileiro Richardson. Adianta. Quebra espaço. Olha aí a passagem embaixo. Linda bola. Julian Brent. Foi para cima. Foi para dentro. Deixou no questionário. Devolve. Julian! É, bloqueado pela defesa adversária. Vem tentando subir o João. E a bola vai ficando com a Atalanta. É um jogo difícil. Os dois times bem defensivamente e ofensivamente, cara. Boa. Agora erraram. Pode ser a chance. Pode ser a chance. O Haaland dominou. Vem esperando a passagem dele. É para o Sancho. É para o Sancho. Está lá. É de virada. É gol do Dótimo. É gol do Amarelão. É gol do Amarelão. É Dótimo na frente. Na saída de jogo errada. Erra demais. Ali o time do Atalanta. A gente aproveita. O Haaland só domina. Joga para o Sancho. O Sancho no tapa. Na categoria. Faz o gol. E que lindo gol, cara. Batida linda dele, hein. Joga muito. Joga muito. Vai ser perigoso o lance deles agora. Bola na frente. Perigoso. Perigoso. Perigoso demais. A deixadinha para o gol. Gol. Nossa. Os 48 minutos, velho. Ah, não acredito, cara. Olha lá. Passou, penteou. Achou nas costas do Renan, cara. É. Enquanto acaba o primeiro tempo. Eu estava falando que o jogo está difícil, velho. Eu estou falando, cara, que o jogo está difícil. O Atalanta é um time maço. Quem não acha um Atalanta time maço não está acompanhando o futebol ultimamente, velho. Boa adiantada, garoto. Boa adiantada, garoto. Vem com tudo. Vem com tudo. Isso. Para cima do primeiro. Nossa, que velocidade. Já cortou. Já abre. Julian. O passe vem. Vai esperar o Richardson passar. Linda bola no Richardson. Não, é no Renan. É no Renan. Segurou. Trabalhou. Deixou no Cris. Salva. No peito do goleiro. O Cristiano Ronaldo se joga com os pés nela. Não adianta. Boa marcação. É na frente que a gente vai marcando. A bola era para o Cristiano Ronaldo. Tocando errada de novo, time. De novo, time. Passe a um metro de distância. E está errando, cara. E vem eles. O problema é que eles não estão errando. Nossa, salvou. Salvou, salvou, salvou. É jogo de goleiros. É jogo de goleiros. E toma velocidade. E toma Julian. E toma Julian. E toma Julian. Deixando para o Haaland. Que golaço. Que golaço. Que golaço. Ele está zen. Ele está zen. Vamos. É lá e cá, cara. É lá e cá, mano. Bola deixada para a Haaland. Olha o tapa no cantinho. Que categoria. Caramba. 3 a 2. Voltamos a ficar à frente. Haaland faz o dele. Segundo gol dele na Champions. Ai, 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 ai. Girou para lá. Defesa vai abrindo. Tenta chegar pressionando. Meu Deus do céu. Vai tentar o empate. Hummels sai jogando tranquilo. Sem dar bicão. Aqui é calma. Aqui é tranquilidade. Olha aí. O Sancho vai disparar. O Sancho foi para o lado errado. Mas ainda pode dar certo. Lá vem o Sancho. Adianta. Cruzamento. Pinto. Nossa Senhora. O goleirão salvou. Olha a tocada. Olha o time. Adversário parou na marcação. Hora do contra-ataque. Está lá e cá. Estou falando. Está lá e cá, mano. O jogo não para. É um jogaço, velho. É um jogaço. E agora veio o Richarlison. É o pombo para fechar, quem sabe. Lá vem o Richarlison. Chegou. Bateu. Marcação estava em cima. Salva. Hummels cansou. O Zagadu vai entrar. Eu podia ter tentado dar aquela paradinha, né? Mas na hora ali, foi o que deu. Foi o que deu. Bola vem. Sancho para Cristiano Ronaldo. Tentando no primeiro pau. Tira. Vai sobrar. Vai sobrar. Vai sobrar com a bomba. Golini. Olha a defesa do goleiro. Esse goleiro adversário é bom, hein, cara? Está jogando muito na partida de hoje, pelo menos. Vem para cima a Renan. Bola deixada. Na frente. Para Cristiano Ronaldo. Lá vem o Chris. Segurou. Entrou. Prendeu. Achou. Vim da bola. Na passagem. Sancho. Está valendo. Está valendo. Está valendo. Ou não. Está impedido. Está impedido. Impedimento assinalado. Impedimento marcado, velho. Olha a bola tocada. Vem para cima. Lindo drible. A bola deixada para o gol. Eu sabia que isso ia acontecer, velho. Eu sabia que isso ia acontecer, velho. Empato Atalanta. 3x3. Que time guerreiro, velho. Que time guerreiro. Não desiste. Deixa tudo igual e deixa 3 minutos para a gente trabalhar e tentar voltar a ficar à frente agora. Olha o passe. Defesa cansada. O Zagadu também entrou mal. O Zagadu entrou mal, velho. Ai, ai, ai. Não. 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 Chega no carrinho. Juizão mandou seguir. Na raça. Salvamos. Salvamos. Não. Que isso. Era no Pugba antes. Tira essa bola daí. E vem o time adversário. Acredita. Chega bem, Zagadu. Boa bola. E acaba em 3x3. É, isso é para mostrar que a gente não está tão grandão igual a gente pensou que a gente estava, né, velho. Isso é para mostrar. Calma lá, Dortmund. Tem time aqui para aguentar vocês. Cara, e que jogaço, velho. Parabéns ao Atalanta. Fez, por enquanto, o melhor jogo aqui. Mais disputado da série na segunda temporada, velho. E olha lá, mano. Com aquela vitória que a gente teve. Eu acabei nem vendo, mas a gente está agora em primeiro colocado com 19 pontos. O Wolfsburg também fica com 19. Então, o Wolfsburg empatou na última rodada com o Leverkusen. É. Em 1x1. Agora, a gente vai pegar o Leverkusen, que é o quinto colocado com 16. Se eles vencer, eles vão para 19. Então, continua essa briga da primeira posição, né. Depois, a gente tem jogo da Copa também contra aqui o Wolfsburg, né. Será que nós botamos aqui para jogar hoje aqui, velho? Vamos ver como está o calendário. Cara, como tem jogo da Copa, o jogo da Copa é mais importante. Dá chance aí para os caras do B, velho. Para eles ganharem mais entrosamento. Lembra que a gente está falando que é... Então, sem entrosamento, tá? Sem entrosamento. Vamos dar entrosas para os caras, pô. Vamos fazer um jogo mais rapidinho. Vamos que vamos. É isso. Bora, melhor ataque do campeonato. 21 gols marcados. É isso. Contra a melhor defesa, cara. Nossa, ele jogaço. Olha aí os caras brincando, fazendo aquela peteca, né. Vamos que vamos, rapaziada. Hoje é dia de vencer. Hoje é dia de ganhar entrosas com o time B, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, Cris. Bora, Dortmund. Vamos para o jogo. Será que hoje tem gol do Cris? Será que hoje tem? Chalisson. Vem para cima. Boa bola. Cristiano. 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 Pai tá on, Pai tá on, pô. É igual eu falei, né, cara. Tipo, pô, é difícil você deixar, sei lá, o Richarlison titular e o Cristiano Ronaldo. Eu prefiro deixar o Lucas. O Lucas é um bom jogador. Mas eu prefiro deixar o Lucas na reserva e o Richarlison e o Cristiano Ronaldo jogando juntos, né, velho. Se pá, o Lucas, a gente não tá nem usando tanto ele. Se pá, dá pra gente mandar ele até emprestado ou conseguir uma transcendência na metade da temporada, velho. Até porque o Lucas evoluiu bastante aqui desde a temporada passada, né. Mas, enfim, vamos que vamos que tem Renato Sanches pra frente. Olha, adiantado de bola o Renato. Boa bola do Richarlison. Richarlison. Trabalhou, devolveu. Olha, trabalhada de bola a Richarlison na frente do goleiro. Lá vem Richarlison. Ele adiantou demais. Muito adiantada, velho. Errou, errou, errou na bola. Olha a bola pra trás. Boa, derreia. Salva. Pô, goleirão. É isso aí, pô. Cebolinha. Passe é no Cristiano Ronaldo. Cristiano. Um gás, com um pique. Deixou pro brasileiro. Lá vem Everton. Pra cima, lindo lance. Bola lá atrás pra Marinho. Lá vem o Marinho. Achou. Trabalhou. Faz o toque. Richarlison. E agora? Tá sem opção. Tá sem opção, velho. Vai tentar a bola lá no Cristiano Ronaldo. Lá vem o Cris. Rapaz! Salva! Meu Deus do céu, Cristiano! Cristiano! Cara, se ele tivesse feito esse gol, caramba, velho. Eu ia ficar maluco. Eu já sou maluco. Qualquer golzinho que ele faz, imagina se ele tivesse feito esse golaço. Para trabalhar de bola, sensacional. Richarlison. Vem pra cima. Lindo lance do pombo. Boa bola deixada. Cristiano! Bola vai sobrar! Salva o goleiro adversário! Vem Marinho. Tapa pro meio. Sobra com o time do Dortmund. Continua na pressão. Boa bola. Richarlison. Devolve. Tenta trabalhar. Olha lá. Olha lá. Pro pai! Ah, mano. Era pra ele ter batido... Não era pra ele ter batido assim, cara. Era pra ele ter batido no outro canto. No canto direito. Tá ligado? No canto direito. Não mandei ele chutar no canto esquerdo, velho. É, Everton. Olha aí o contra-ataque sozinho brasileiro, hein? Será que ele vai aprontar alguma coisa? Agora sim. Passou o Cristiano Ronaldo pra ajudar. Cris, faz a devolução. Boa bola pro Everton. Lá vem o Cebolinha. Ficou sem espaço pra correr. Esses caras fecharam em dois, três. E aí acaba o primeiro tempo. A gente vai vencendo por uma zera pra estar três já, velho. Três, quatro. O Cristiano Ronaldo perdeu. Mano, aquele gol ali. Não mandei ele chutar ali, cara. É isso que eu tô indignado, tá ligado? Olha aí a bola. Deixou! Tira, 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 tira. E já tentou... Nossa, que passe de 3-0 no Marinho. O que é isso? Que bolaça! Lá vem o Marinho. Lá vem o Brasileiro. Pela ponta. Chega. Indo a bola aberta pra Richardson. Olha o pombo! Boa bola. Que bolaça. Ah, tá... Nossa! Mano! Se isso aqui é na foto, eu não sei o que é. Olha isso! Deixa eu até dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha o braço na cara do Richardson impedindo a passagem dele. O Richardson tava na frente, cara. Olha isso! Isso aqui é pra expulsão, velho. Isso aqui é pra expulsão. Olha lá! Olha lá, cara! Na cara do Richardson empurrou ele pra trás. Você tá maluco, cara? O juizão tá dormindo! Cadê o VAR? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. É hora que eu perdi aquele primeiro lance ali, eu já senti que não ia ficar legal, velho. Nossa, cara, a bola tá sobrando, tá... Mano, que ladruagem, velho. Meu Deus, o Derreia também. Como que recebeu esse gol aí? Tava no canto e mesmo assim... Ah, mano. Nossa, cara, essa passada aí. Meu Deus! Meu Deus! Sobrou na gente, que é isso! Que é isso! Bora! De primeira agora, pra virar! Pra virar! Pra virar! Pra ficar frente de novo, na verdade! Cristiano! Cristiano! Tá lá! Desgraça! Tá lá! Cristiano Ronaldo! É o da vitória! Nossa! Aqui é do ótimo! Cara, eu pensei que o Cristiano errado aqui. Bola do Richardson, Cristiano Ronaldo. Na cara do gol, na cara do gol, na cara do gol. Toma! É isso! Não pode não! O pai é eu! O pai é monstro demais, velho. Cristiano! Sete gols! Já na Bundesliga! E tá lá! Vencemos! Vencemos! Que raça, velho! Ganhou um da melhor defesa do campeonato, hein, cara? E o jogo que o Wolfsburg tropeçou, empatou. Então, então, então... Vamos ver. A gente vai pegar o Wolfsburg, que era o atual líder do campeonato. Agora, estamos com dois de vantagem. O jogo virou! Quem tava com dois de vantagem era eles quando começou o episódio, né? Eles estavam com 18, a gente com 16. E eles tão com mesmo lutando do Bayern, cara. Leipzig vem atrás com 18. Mano, o campeonato tá muito pegado. E agora a gente vai se enfrentar pela Copa, pela Pokal, né? E depois a gente tem, novamente, a Liga, né? Contra o Borussia. E aí o Atalanta, velho. Começa já o retorno aqui da Champions League. Tudo isso no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de se inscrever. Deixar aquele seu like e até mais. Valeu, meus lindos! Um abraço do Musão pra vocês. Fiquem com Deus. Um abraço do Musão pra vocês. Um abraço do Musão pra vocês.